Bora lá então, meu lindezinho e minha lindeza, fazendo análise aqui do edital para você. Então, como eu falei, o conteúdo é gigantesco, aquele edital enorme, né? Mas eu quero trabalhar com você aqui já de forma organizada. Honey, onde eu encontro esse edital organizado? Aqui embaixo é só você clicar ali e baixar o material, já está disponível para você. Beleza? Vou jogar na tela lá para você identificar, ó. O edital aqui eu já organizei para você na sequência que você deve estudar e de acordo com a organização, com os nomes ali, né? Com os nomes que a banca trouxe para você no edital. Tem muita gente que gosta de estudar ali as nomenclaturas do edital, né? Seguir os nomes do edital. Embora muitas vezes, por exemplo, os meus alunos, quem tem o meu projeto, o meu curso aqui, sabe que não está necessariamente com esses nomes, com essas expressões. Ah, mas eu vou estudar? Claro, todo o conteúdo do edital está para você ali, sem uma vírgula a mais ou a menos, está tudo para você aqui no nosso projeto, né? Mas você não vai ver exatamente com esses nomes, certo? Quem tem o meu projeto, o meu curso, segue na sequência, chega voando na hora da prova lá, só para gabaritar, só isso, né? Mas para quem gosta de uma organização do material, para ver o que está estudando, o que não está, tem esse conteúdo aí ajustadinho para você, certo? Observe aqui, então, a gente começa lá com o item 3.1, 3.2, já vai para o 3.9, né? Depois a gente cai no 3.7 e 3.8 e volta lá no 3.3. Está vendo, então, que não é na sequência do edital? E outra, esse assunto aqui, que está junto ali com a parte de redes, esse assunto aqui você acaba vendo dentro de sistemas operacionais. Outra coisa, aqui, ó, essa parte aqui de segurança, você acaba vendo junto com o conceito de redes, né? Um pouquinho dentro de redes, um pouquinho aqui em segurança. Então, eu já organizei o edital aqui na sequência que você deve estudar, seguindo exatamente aquilo que a banca trouxe, né? 3.8.3 e 3.7, então, está tudo organizadinho na sequência. E conforme você vai estudando, você vai marcando aqui, ó, já assisti o conteúdo, já revisei, já fiz questões, né? A quantidade de acertos. Então, você tem aqui um breve resuminho aqui, né? Só para você ter um controle aí do que você está estudando. Então, só para você entender que essa é a sequência mais didática para você estudar. Muita gente vai começar pelo tópico 3.1 e vai lá embaixo para um outro tópico nada a ver e depois vai ter que voltar lá para o 3.2. Então, fica muito desconexo o seu estudo, fica muito fora de uma sequência. Algo lógico. Eu tenho muita dificuldade. Se não tiver uma sequência, uma lógica para seguir, se o negócio ficar muito esburacado, pega aqui, pega lá, depois volta e vai para o MEI, vira um mortal aí, né? O negócio é bagunçado. Eu não entendo nada. Então, eu preciso de uma organização. Por isso que eu trago essa organização para os meus alunos também. Então, o materialzinho está aí para você. É só você clicar e baixar. Certo? Uma breve análise do conteúdo agora. Eu quero mostrar para você o que é mais recorrente, aquilo que mais cai e o que mais importante. Mas já adianto para você o seguinte. Essa análise que eu vou fazer não significa que você vai deixar de estudar alguma coisa. Eu vou falar para você. Ó, o item 3.2, dificilmente a banca cobra. Não é do fetiche, né? Não é do feitio da banca cobrar esse 3.2. Aí você fala, captei vossa mensagem, amado guru, amado mestre. Você está falando que é para eu não estudar o conteúdo? Não, desgramado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você não vai dar tanta importância. Você não vai ficar 10 horas no dia estudando esse conteúdo. Você vai dar uma passada pelo conteúdo. Se não fosse importante, não estava no edital. Já começa por aí, né? Então você vai sim estudar esse conteúdo, avaliar aquele tópico. Só que eu adianto para você que não é o tópico mais recorrente. Não é o tópico que mais cai, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer uma análise. Eu quero fazer essa análise junto com vossa majestade. Beleza? Vamos lá então. 3.1. A banca cobra? Sim. Mas não é o tópico que a banca mais gosta, tá? Essa parte aqui de conceitos de sistemas operacionais, conceitos de computadores, né? De equipamentos, toda essa parte aqui, ó, não é o que a banca mais gosta de cobrar. Mas assim, cai? Cai, né? Acaba caindo ali uma parte de hardware, um pouquinho sobre peças. Agora olha aqui, ó. Essa parte 3.2, a banca não gosta. A banca ama essa parte, né? Então esse 3.2 é um tópico que você vai ter que estar comendo com farinha, né? É um tópico que a cada 10 questões você vai ter que acertar 20. Então é um conteúdo que você tem que estar voando. Parte de sistemas operacionais. Nesse caso aqui, conceitos, né? Conceitos gerais de sistemas, igual ela trouxe aqui, ó. Conceitos gerais de sistemas operacionais, Windows 10 e Linux. Tá bom? Então trazendo na sequência pra você aqui, conforme a banca cobra. Então esse tópico 3.2, né? Aqui junto com o 3.1.4. Então essa parte aqui, ó. Essa parte aqui despenta. Então você tem que estar voando, tá? Outro tópico importantíssimo. Tópico de segurança da informação. Mas se você for avaliar comigo aqui o tópico de segurança, ele é muito grande, ó. São todos esses itens aqui, ó. A parte do... Olha aqui embaixo. Vem o 3.7.1.3, 3.8. Tá vendo? É muita coisa, ó. Né? Então dentro desse tópico de segurança, claro, você vai ter que estudar todos. Mas se você tiver que focar em um conteúdo ou outro só pra dar aquela, né? Afiada no machado, como falam por aí. O que você vai estudar que a banca cobra? Você vai estudar a parte dos conceitos de chaves, as criptografias, né? Essas operações que ela tem cobrado bastante nos últimos concursos aí. E a parte também aqui, ó. De ataques e backup, tá bom? Então os tópicos mais importantes. Esse conceito de criptografia, o conceito de operação de chaves, né? Dentro de segurança é o tópico mais importante. A parte dos malware, os ataques, junto com backup, tá bom? Então dentro de segurança, esses são os 3 itens mais... Que a banca mais cobra. Claro que o restante você tem que estar ciente também. Aqui antivírus, firewall, tudo mais, né? A parte de redes aqui, ela não é muito recorrente, tá? A banca não cobra muito, com muita frequência esse conteúdo aqui. Então se você der uma olhada geral, mais completa, sensacional. Você vai conseguir ali. Então não precisa dedicar muito tempo focado a um hiperfoco num tópico, no assunto. Então dá uma olhada com mais... Você vai ter que organizar o seu cronograma, definir ali a quantidade de horas bem certinho, né? Pra dar uma passada completa, com o objetivo, tudo bem certinho. Seja na revisão, questão, se você tá começando agora, não importa. Eu só peço pra você tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó. A parte de protocolos e as pilhas de protocolos, as camadas, tá? Então dá uma olhada aí com um pouquinho mais de calma nisso aqui. Se fosse, por exemplo, o Banca CESP, eu ia falar que esse era o tópico mais importante. Porque o Sebrasto adora esse assunto. Mas FGV não é tão desse tópico aqui, tá? Mas aqui dentro de rede, se eu tiver que pontuar uma coisa mais importante, seria aqui a parte dos protocolos e das pilhas de protocolos. Porque quando você entende protocolo e as camadas, você entende toda a rede de computadores. Beleza? Então é igual você entender a queima, a combustão. Quando você entende lá como funciona a queima, a combustão, você entende como é que funciona o motor num carro. A mesma coisa aqui. Como é que funciona o motor do carro? Entenda como que funciona a queima de combustão, né? Ah, eu quero saber como é que funciona a rede. Entenda protocolos e camadas. Então, voltando. A parte de redes de computadores, uma parte mais completa, que você vai ter que dar uma olhada. E, se eu tiver que pontuar alguma coisa importante, essa parte de protocolos e as camadas. Não que isso é o que mais cai. Só que esse tópico é mais importante para você entender todo o restante do conceito, né? A parte dos aplicativos. Tanto a parte dos navegadores quanto dos correios eletrônicos. Daí, pega aqui a parte do Writer, Word, Calc, Excel, PowerPoint, Impress. Essa parte aqui, a FGV gosta. Então, é um conteúdo que você vai ter que dar uma olhada aí com bastante cautela, fazer bastante questõezinhas, né? É uma parada que você vai ter que analisar com muito cuidado aí. Então, não tem como eu falar para você, ó, vai cair mais o Word, vai cair mais Excel. Os dois últimos, três últimos anos não tem sido assim, né? 23, 22, o ano de 2024. Não tem sido muito assim, ah, ela tem cobrado mais o Word e Excel. Não. Ela também tem cobrado bastante parte de navegação e correio eletrônico. Mais navegação do que correio eletrônico, né? Então, tópicos que você tem que estar bem também, parte de navegação, Word, Writer, Excel, Calc, PowerPoint, Impress. Certo? Correio eletrônico você tem que saber também porque está caindo, mas eu acredito que vai ser uma questão e olha lá, né? Uma questãozinha talvez nem cobre. Mas não podemos correr esse risco porque é um tópico que você consegue matar aí, depende se está na teoria, na revisão. Então, é um tópico que você se livre um, dois dias, você já passa por todo ele, já bola para frente, né? Então, fazendo uma breve análise bem detalhada com todos os tópicos do edital para você. Se você quiser novamente pegar aí os mais importantes, clica, volta aqui, que eu pontuei para você o que é mais importante dentro de cada bloco, né? Dentro de cada assunto. Você vai dar uma olhada lá, o edital gigantesco, mas a gente organizando aqui faz muito mais sentido para você. Fechou, meu gato, minha gata, novamente falando para você, se quiser baixar o material, esse material está disponível aqui embaixo. É só você clicar e fazer o download da bagaça. Certo? Bons estudos, então. Que Deus te abençoe e bora lá.